Olá, o Terra Capixaba já está no ar, o seu programa que te deixa muito bem informado quando o assunto é educação, meio ambiente e responsabilidade social, cultura, sustentabilidade e artesanato. Vamos ver o que é destaque nesta semana? Nós vamos mostrar como foi o último seminário de 2012 realizado pela Rede Tribuna. O tema foi planejamento e gestão sustentável. O artesanato que aqui no programa sempre é destaque e ainda, nós vamos conhecer um casarão do século XIX que fica na Cidade Alta, no centro de Vitória. É um lugar cheio de curiosidades, mitos e lendas. Gostou? Então não saia daí porque já está no ar para todo o Espírito Santo Terra Capixaba, formando o cidadão. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a história do casarão da família Cerqueira Lima, uma construção do século XIX com estilos arquitetônicos mistos. Hoje o lugar funciona como um espaço de valorização da cultura capixaba. A Cidade Alta, na Cidade Alta, no centro de Vitória, Hoje o Terra Capixaba está no casarão Cerqueira Lima, que fica na Cidade Alta, no centro de Vitória. E nós vamos contar um pouquinho para vocês a história desse lugar, que é marcada por curiosidades, lendas e mistérios. Vamos lá um pouquinho? Construída no século XIX, essa casa pertencia a uma família rica e tradicional da sociedade capixaba. Era uma família que viajava muito e em cada país que eles visitavam, eles traziam um estilo arquitetônico diferente. A fachada dessa casa, por exemplo, possuía um estilo mexicano. Uma curiosidade que vale a pena a gente destacar são as técnicas construtivas utilizadas na época. Como, por exemplo, as paredes eram construídas com muitas pedras e barros. Somente as casas e as igrejas de famílias nobres que possuíam esses materiais. Como de costume, as propriedades dos séculos XVIII e XIX possuíam muitas portas e janelas. Já que não existia energia elétrica, a iluminação era feita com lampiões e também natural. As últimas pessoas da família Cerqueira Lima que moraram aqui no casarão foram Célia Maria Cerqueira e Paulo Roberto Cerqueira. Mãe e filho foram assassinados aqui mesmo dentro de casa pelo próprio advogado da família. A partir daí surgiram muitas lendas e mistérios. Algumas pessoas costumam dizer que aqui o casarão é mal assombrado. Hoje o prédio pertence à Prefeitura de Vitória e é administrado pela Gerência de Espaço Cultural. Aqui funciona mais um lugar para valorização da cultura capixaba. E aqui hoje o local está recebendo a exposição de um corpo a outro. Olá pessoal, a gente está aqui no Espaço Cultural Cerqueira Lima, aqui na Cidade Alta, no Centro de Vitória. E está tendo aqui a exposição de um corpo a outro, uma exposição de alunos, professores, artistas da UFES. E falar um pouco sobre alguns trabalhos. Esse daqui, eu sou um dos artistas, esse é o meu trabalho presente. É um objeto, é um trabalho que tem como proposta colocar o espectador dentro da obra também. Fazer a obra, o trabalho, fazer parte da pessoa e ele também se inserir nesse mundo do trabalho. Esse universo próprio do trabalho fazendo com que o espectador faça parte daquilo ali. Bom, aqui também temos o trabalho da Joana Bentes, uma das artistas também da exposição. O trabalho dela se chama Quem Sou Você. Ele tem uma relação também com o meu trabalho. Também tem essa questão de relacionar o espectador com a obra e com o artista aqui, né? Ela se põe nessas projeções. E só permite que você participe inteiramente da obra se você se permitir, né? Se você só consegue participar bem da obra se você interagir com ela, né? Se colocar entre o espelho, entre... Se colocar entre o espelho e a projeção, uma projeção duplicada que ela se propõe, propõe que a gente participe também, né? Que a gente se coloque no meio do trabalho para poder interagir com ela. Olá, eu sou o Carlos Borges, né? Estou participando dessa exposição De Um Corpo ao Outro. E essa é a segunda exposição da reinauguração do Casalão Sorteira Lima. Esse é o trabalho do Marcos Martins, que é o curador da exposição, né? Idealizador da exposição, no caso, o papel do curador, né? E que ele, nessa temática da exposição, é essa relação que tem do próprio corpo com a paisagem, né? E com a cidade. No caso aqui, o Marcos, que tem a formação de arquiteto, ele identificou um espaço que não foi planejado pelos arquitetos. Um espaço que foi encontrado pelas pessoas. Por isso ele escreve, ele destaca isso. O corpo deseja, porque esse espaço é um atalho que as pessoas criam. Nos espaços públicos, isso que não são planejados pelo arquiteto. E ele destaca isso, esse tipo de relação com o corpo, né? Esse é um outro trabalho, no caso do Sandro, né? Sandro Novaes, que partindo do desenho, ele trabalha com essa tendência que nós temos a projetar profundidade, né? Então, ele usa linhas em tons diferentes para trabalhar com essa ideia que nós temos de projetar uma profundidade no plano do quadro e cria linhas invisíveis, que são essas linhas que, onde terminam, que na verdade não existem, mas acabam sendo criadas pela nossa imaginação também, né? Vamos lá agora para o próximo trabalho, que eu gostaria de falar, que é o meu próprio trabalho, né? O trabalho com o qual eu fui... o Marcos viu o trabalho, ele percebeu que havia uma relação também com o corpo, que é uma bola, né? Chama bola de meia. Ela lembra a bola de meia que se joga futebol de criança. E ela tem escrito a palavra meia, né? E, inclusive, o próprio tamanho dessa bola é gerado nisso, porque ela é feita a partir desse contraste de meias pretas e brancas. E com as meias brancas, eu escrevo a palavra meia, né? E isso, esse espaço, o tamanho da bola, é dado em relação exatamente a essa possibilidade de girar. Se você pegar, ela é manipulável por esse objeto, olha, tem um M, um E, um I e um A. Pouco perceptível, que é exatamente para que a pessoa tenha essa relação do corpo com o objeto, né? O outro trabalho que eu acho que poderia falar é o da Poliana Dalla. Que são esses papéis, papéis como esse, que estão colocados na parede, olha. São pequenos papéis, como esses aqui, que apresentam nomes de locais, como esse aqui, por exemplo, é azul profundo do lago. Ou esse, que apresenta, talvez mais visível, lapaz, que remetem a outros locais, locais que ela percorre com o corpo dela e vai assinalando, né? Geralmente, ela vai deixando alguma marca. E depois, ela traz o nome desses locais, no caso, para a galeria. Criando, novamente, essa relação com o corpo, com a paisagem e com a cidade. A Poliana Dalla, ela, inclusive, está participando de uma exposição chamada Transpondo o Olhar, que está na galeria de arte CUF, que foi curada por mim, no caso, né? São os curadores, eles são o trabalho dela. E também uma exposição idealizada pelo Marcos, que é esse aqui, né? É o curador dessa exposição, o Marcos Martins. Quer saber mais sobre esse casarão e sobre essa exposição? Faça uma visita ao espaço. Ele funciona de segunda a sexta-feira, de nove da manhã, às cinco da tarde. Reciclagem, boas ideias. Esse é o nosso assunto do próximo bloco. Não saia daí, a gente volta já. Não saia daí, a gente volta já. Reciclar e inovar são os pilares da sustentabilidade. Na era do conhecimento, saber vale mais do que o capital. Esses foram um dos temas debatidos no Seminário Tribuna 2012 como tema Planejamento e Gestão Sustentável. Você sabia que estamos vivendo na era do conhecimento? Sabia também que esse conhecimento tem um valor alto para as corporações? Para o consultor em gestão empresarial, Valdez Ludovic, o saber representa mais que o patrimônio e as instalações físicas de uma corporação. Valdez participou do Seminário Tribuna de Planejamento com a palestra Cenários, Tendências e Gestão Sustentável. As melhores empresas do mundo e do Brasil também, as melhores empresas para se trabalhar, as mais lucrativas empresas do Brasil, as que são consideradas as maiores, as menores também, microempresas que são melhores, todas elas têm algum programa de sustentabilidade, que inclui essa grande magnitude chamada sustentabilidade, que é uma coisa muito ampla. Sustentabilidade vai desde as pessoas, da gestão das pessoas, passando pela gestão do meio ambiente, é saúde, é segurança, é a sociedade. Quer dizer, considerar sustentabilidade é você considerar como clientes todas aquelas entidades afetadas pelo fato do produto ou do serviço que você presta. Então, a questão da sustentabilidade veio com a evolução do consumidor. Quer dizer, você tinha um consumidor antes preocupado com o produto, antes preocupado com atender as suas necessidades, e agora um consumidor muito mais preocupado com o conceito. Ou seja, com que ideias estão por trás daquelas, que ideias estão por trás daquela empresa? O que que move aquela empresa? Qual é a missão? Quais são os valores? Qual é a ética? Se tem responsabilidade social ou não? Resumindo, sustentabilidade é muito mais do que ser ecologicamente correto, é muito mais do que cuidar de meio ambiente, é muito mais do que reciclar produtos ou serviços. Quer dizer, é ser socialmente justo, é ser culturalmente engajado, é você ser economicamente viável e, claro, ecologicamente correto. O Seminário Tribuna também contou com a apresentação de alguns casos de sucesso. Marli Medeiros é recicladora e fundadora do Centro de Educação Ambiental do Rio Grande do Sul. Ela afirma que, além da inclusão social, a reciclagem é capaz de transformar vidas. A nossa comunidade, ela tinha a cultura voltada para a medicância e para o tráfico, com dinheiro fácil. E trabalhar com o lixo, trabalhar com a reciclagem, era uma forma de criar uma alternativa de renda. Hoje, o lixo ali dá muito dinheiro, bem trabalhado, dá muito dinheiro. E tinha, então, que ser criada uma alternativa de renda que não precisasse colocar capital inicial. Nós não tínhamos capital para iniciar, né? Tinha feito outras experiências e não tinha dado certo, até porque o know-how das mulheres era o tráfico. Então, assim, o tráfico é tráfico para um lado e o dinheiro para o outro. É rápido, né? E era preciso ter um projeto que fosse o contraponto da história triste que estava lá. E a gente, então, implantou o primeiro copão de reciclagem na intenção de fazer com que as mulheres recebessem isso como uma alternativa de sustento, também de independência, além de independência financeira, também de independência moral, né? Porque era legal. Só que eu não imaginava que fosse dar tão certo. Outro exemplo que deu certo no Brasil foi o da cooperativa de catadores de lixo do bairro Glicério, em São Paulo. Sérgio Bispo é o presidente da cooperativa. São São Paulo, que tem aqui hoje, nós sabemos que São Paulo são quase 11 mil habitantes e há mais de 20 mil toneladas de resíduos. Então, era um grupo de catadores que trabalhava numa praça que chamava Paulo Duarte e a questão é que muitas vezes as pessoas passavam ali e achavam que nós catadores, catadoras, estavam sujando a cidade. Realmente, a gente estava trabalhando, estava coletando o resíduo que a sociedade acabava descartando para gerar renda de família. O projeto, e sem ainda ter um apoio efetivo do Poder Público, era um grupo de 29 famílias, né, que estava na próxima cidade, então a gente tinha que criar a cooperativa. Então, o projeto, ele foi por uma necessidade, mas sim também nós catadores sabendo qual a importância do nosso trabalho em meio de hoje. A ideia é ampliar. Hoje são 52 famílias, mas a ideia é atender 52 famílias, mas, indiretamente, acaba atendendo mais de 2 mil famílias. E a ideia é o catador se organizar, saber a importância do trabalho, porque ele não só está ali catando o resíduo. Ele tem um grande papel na cadeia produtiva, ele tem um grande papel na questão da sociedade. Aqui no Estado, um projeto que vale a pena destacar é o Equilíbrio, que confecciona bolsas com lona de banners na unidade prisional de Churi, em Vila Velha. Eu falo que o projeto Equilíbrio está apoiado em 3 pilares. O primeiro da consciência ambiental é fazer com que o preso tome consciência que ele é responsável pelo planeta. E o dia que ele sair, ele tem que encontrar um planeta mais ameno para ele e para a família dele. Então, a lona é usada dessa forma. A lona é a nossa matéria-prima de trabalho. Com a lona, ele percebe que ele pode modificar, ele pode gerar renda para ele, ele pode preservar a família, gerando renda. Ele vai passando pelo processo de transformação. Ele entende que ele, como um homem produtivo, mesmo estando encarcerado, ele está contribuindo para a sociedade de alguma forma. O outro pilar é essa responsabilidade social. Quando eu digo que responsabilidade social, parte do princípio, responsabilidade que ele tem consigo mesmo. Ele é responsável pela própria vida. E, às vezes, eu conto que você só está preso porque você não foi responsável por aquilo que você estava para dentro. Então, essa responsabilidade, ele acorda para você. Dá esse despertar e ele começa a participar mais. Ele fala, cada pedacinho de lona mais que eu uso, ou que eu acordo, que eu vou botar no lixo, isso pode doer, isso pode agredir o solo, isso pode ser irreversível. Ele vai a uma escola de aprendizado. E o outro que é a cidadania. A cidadania é o quê? É a sociedade ver ele como um homem de direito de ir e vir. Porque, a partir do momento que ele sair, ele só não deve nada à justiça, mas ele é um homem produtivo. Ele tem uma capacitação profissional, ele sai com uma certificação como costureiro, como artesão. Ele pode ser um empreendedor individual. O primeiro contato é feito direto com o projeto, o telefone 88 28 90 51. Geralmente, sou eu quem faço o contato com as empresas, levo o produto, desenvolvo o produto, um projeto para a empresa, de um desenho específico para um evento. Ou então, nas feiras, que você pode encontrar também. Feira do Verde, as feiras de congresso, palestras, feiras ambientais. Geralmente, a gente participa. E no nosso blog, que é projetoequilibrio.blogspot.com No próximo bloco, o nosso assunto é artesanato. Não saia daí, porque a gente volta já. No próximo bloco, o nosso site é artesanato. Artesanato. Esse é o nosso assunto de agora. E hoje tem dicas bem bacanas. Confere aí. Oi, gente. Meu nome é Sueli. Eu sou artesã. Sou aqui do ASAS, da Associação de Artesãos da Serra. E eu vou mostrar para vocês, ensinar para vocês. Este cupcake, que é um porta-chave embutido, que você pode usar para caminhar na praia, para você ir a qualquer lugar com ele, porque você guarda a chave aqui dentro, ninguém percebe se está com chave. Você está sempre com a chave guardadinha. E além de te enfeitar, e deixar você mais elegante. Então, vamos começar. Vocês cortam quatro quadradinhos, tipo do modelo de um vasinho. Aí, vocês colocam aqui, um em cima do outro. Se a parte de cima for estampadinha, a parte de baixo vai ser lisa. Então, vocês viram ao contrário, deixando a parte estampada como forro. O estampadinho, coloca em cima. Feito isso, alfineta, e começam a casear. Primeira coisa que vocês vão fazer, é casear em volta todo aqui. O fácil caseado. Casear, todo mundo sabe, né, gente? É muito fácil. Vocês vão virar aqui, para continuar caseando aqui. Ó, abrindo aqui. Ó, abrindo aqui. Caseando aqui. Até completar aqui. Seguir em frente, vindo até aqui. Olha por dentro, sempre com outra cor. Vamos pegar um fio encerado, vamos botar na agulha ele dobrado, e colocar na agulha a parte fechada. Vamos enfiar aqui na pontinha. Enfia a mão por dentro. Isso. E puxe. Até aqui. Vocês abrem aqui a argolinha. Coloca o fio encerado. E puxe. Que ela não vai sair. Tô colocando uma pedrinha de madeira, mas pode ser qualquer pedra de bijuteria grande. E dê os nós. Deixa eu cortar o excesso. Agora, nós vamos cortar. Duas folhinhas. Para enfeitar aqui. São sempre quatro vezes. Duas e duas. As folhinhas aqui, ó. Já estão prontas. Tá vendo? É só vocês colarem aqui com cola quente. Está pronto o cupcake. Bom, então agora eu terminei de fazer, passo a passo, o cupcake, que é um porta-chave embutido. É um chaveiro embutido. Fica bonitinho para presente, que eu tenho feito bastante. Ele fica... A média dele fica mais ou menos em dois... Dois e cinquenta o custo. Mas... Aqui eu vendo por dez reais. Aqui na minha loja eu vendo por dez reais. Quem quiser saber mais informações sobre minha loja, meus trabalhos, meu telefone de contato é trinta sete quatro vinte e quatro nove cinco ou nove dois cinco dois dezenove sete cinco. Gente, olha, espero que vocês tenham gostado. E eu espero ter novas oportunidades de mostrar e ensinar vocês outras coisas. O nosso programa já está no final, mas você já sabe. Se perdeu alguma matéria, quiser rever algum programa, é só acessar o site tribunonline.com.br. E lá tem o link do Terra Capixaba, onde você pode entrar, deixar o seu comentário, a sua sugestão, que também pode ser enviada por e-mail. É o terracapixaba.com.br. A gente fica por aqui. Até o próximo programa. Um forte abraço. Fiquem com Deus. Até lá. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.